Música Hoje nós fizemos a pintura do quarto das meninas Pintamos e fizemos algumas decorações O Enem vai explicar o que a gente fez Gente, esse aqui é o quarto das meninas A gente chegou aqui e estava todo feio, todo sujo E a gente deu uma geral nele Pintamos, vocês podem ver que colorimos todos eles Cheio de florzinha, pá, bonitinho E as meninas, elas gostavam de pregar papéis Colocar na parede e tal Aí a gente resolveu fazer um quadro Porque elas pudessem pregar o papel delas Aí elas já desenharam e colocaram aqui seus papéis Ficou bem legal E a gente deixou Só pintou E na hora que a gente terminou elas já veio Limparam e deixou tudo arrumadinho É isso aí gente E aí 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 E aí